Vamos lá, Clãs, estamos aqui na conta do inscrito, vamos depositar aqui pra eles 100 dólares, usando o cupom SONHO, 100 dólares vira 140 naquele jeitão. Vamos ver se 1% tá pagando hoje? Ontem tava pagando muito, só que a gente precisa fazer a prova real aqui. A gente depositou na conta de 6 inscritos, eu acho que foi isso ou mais, ou um pouco menos, não sei. Mas todos saíram com luva, todos saíram com luva ou faca? E a maioria saiu com luva e faca. Foi absurdo, ontem foi um dia... Porra! Insano, velho. Vamos no modo rápido aqui. E aí? Tá pagando pra caralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tentativas. 30 dólares já pegamos, sei lá. Essa M4 Hyper Beast não tá disponível? A gente pega o Maca Imperatriz pra ele. Gastamos 2 dólares e 60 centavos. Tamo com uma skin de 28 dólares na conta dele. Pode ser uma M4 Buzzkill. Mesma pegada, 1%. Vamos lá, a gente vai... Ah, já pega então. Então toma, tá cheatado, Lazarento. Tá lá, velho. Pelo amor de Deus, na conta do inscrito do Vladimir Liatio Lianov. Isso é csgo.net. Isso é cupom sonho. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slaughter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Vamos lá, mais uma. Ah, mas a gente tem que ir na tranquilidade. Já pegamos a K, já pegamos M4. Agora vamos tentar pegar o quê? Uma Alp. Simplesmente uma Alp Neonor. Isso mesmo. Vamos lá. Passou um rato na cabeça aí, jogador. Vem, Neonor. Vem, vem, Neonor. Tá banido, né, velho? Tá banido, tá banido, tá banido. Ah, paga, paga. Isso é csgo.net, caralho. Esse site é maravilhoso, velho. Mano, a gente gastou 12 dólares. Pegamos uma K, uma M4, uma Alp. Já estamos com praticamente 90 dólares. Meu Deus, eu tô maluco, eu te amo. Tamo junto, Juninho. Parabéns, Juninho. Vamos lá, vamos lá. Uma M4 a 1. Uma M4 a 1. Pegamos uma M4 a 4. Pegamos um Alp. Pegamos. StatTrek. Tome. Bora. Bora. Será que paga? Será que paga? Eu acho que agora vai demorar um pouquinho pra pagar, velho. Também não é possível que vai pagar assim na facilidade, né? Ou será que vai? Não, não vai. Ou será que vai? Nossa, jurei. Jurei, 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 jurei que ia pagar. Chegou já. Então já chegou todas as skins que a gente solicitou até o momento. Uma AK de 171 reais. Uma M4 de 165 reais. E uma Alp de 152 reais. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui até 90. Até 90 a gente vai aqui nela. Paga. Paga. Só pra eu ver o negocinho. Só pra eu ver o negocinho. Paga. 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 Não pagou. Deixa eu ver se ele já tem faca e luva. 1.75. Vai ser no coração, guys. Vai ser no coração, guys. Uff. Mano, vamos fazer o seguinte. Eu não sei se a gente deve continuar aqui, velho. O lucro já tá tão bom pra gente sair no elas por elas. Tá ligado? A gente tá num lucro tão bom pra gente sair no elas por elas. Só abre uma caixa covert. Nossa, internet da padaria. Olha só. Uma AK-47, a Comarine. Então agora já não sairemos no elas por elas. Mano, a gente vai entrar lá no Alphyskins e vamos trocar essa AK dele por outra arma. Já que a gente já ganhou uma Imperatriz pra ele, não tem necessidade de pegar essa AK mesmo, tá? Maravilhoso. Não ter ela tá maravilhoso. Ó, a gente clica aqui em Claim. Vai falar que não tem. E a gente troca por outra. Show. Essa AK que a gente ganhou pra ele não está disponível. Aí o Alphyskins liberou pra gente pegar qualquer uma dessas. Mano, a gente não pegou M4A1, né? Dá pra gente pegar ou essa M4A1... Olha essa daqui. Minimalware. Legal. Mano, vamos abrir mais uma covert. Se vier um item legal, a gente vai atrás da faca. Se não, a gente abre outra covert. Essa MP9 aqui, ela não é ruim, velho. Ela é barata, mas ela é bonita. É, veio um item mais ou menos. Então vamos abrir outra covert. E vamos sair pra ele com um lucro aqui na conta dele. Um lucro interessante. Essa M4A4A, eu não quero não. 13 dólar? Não quero. Queremos sim, queremos sim. Aí. Saímos pra ele com 150 dólar, mais ou menos. É, M4A. Ainda tá faltando chegar. Essa M4A1 Nightmare. E essa M4A4 Ampeter. São as duas que tá faltando chegar pra nós. Mas vamos fazer o cálculo de quanto que a gente pegou pra ele. 172 mais 165 mais 158 mais 28 mais SM4 aqui Nightmare Minimoware. Vamos ver quanto é que ela tá valendo. 137 mais essa daqui FT de mais 81. 82 praticamente. 742 reais. 143 dólares. Um depósito de 100, velho. Pro inscrito foi 100% lucro, velho. 742 reais. Marra da metade de um salário mínimo à toa aqui na conta do inscrito. Parabéns, meu lindo. Agora, clã, vamos lá explicar sobre os Proveble Fair. Na hora que chegar aí, você aceita, fechou? Todo sorteio, todo item do sorteio, tem aqui o Proveble Fair Ticket. Que é esse número aqui. Pra que que serve esse número aqui? Pra vocês conferirem. Ele sempre vai ser o mesmo aqui, tá? Esse daqui é aqui, esse daqui é aqui. Só muda em caso de repique. Pra que que serve esse número? Na hora que sai o resultado, você vai conseguir conferir se o resultado gerado lá no random.org é o mesmo do ticket aqui. Tem que ser o mesmo. Outra coisa. Temos aqui o hash da lista. Esse aqui é o hash da lista. Paulinho, quero conferir. Sou o Conferências. Como eu confiro se esse seu hash tá certinho? Generator. Só você procurar, hash generator. Esse hash muda a cada vez que alguém preenche, ok? Toda vez que alguém preencher, vai mudar. Vai colar aqui no hash generator e vai gerar. Tem que ser o mesmo. 0141 final, ó. Se você for conferir, é exatamente o mesmo hash. Só que em qualquer site de verificação de hash generator, vocês conseguem conferir. Agora eu vou mostrar pra vocês. Se mudar uma vírgula, se mudar um, qualquer coisa aqui. Apaguei esse caractere. Generate. Já mudou o hash. Então, pra vocês conferirem que todo mundo tá na lista, bonitinho. E aqui tem o Proveble Fair de geral. É que a gente ainda não fez nenhum sorteio pra mostrar pra vocês. Mas, aqui tá. Proveble Fair. João Lima tem o número de 1 a 13177. Conforme a galera vai entrando, os números do João Lima vão diminuindo. Por quê? Porque os números dele vão tendo menos chance de ganhar. Porque tá entrando mais gente. O João Lima aqui preencheu duas vezes. Então, ele tem do 1 ao 13177. E do 13178 ao 29648. Tudo bonitinho. Todo mundo que preencheu tem o nome aqui de geral. Então, guys, pra passar uma transparência maior ainda, implementamos o Proveble Fair aqui pelo próprio random.org. Então, é isso que vocês vão precisar conferir depois que os resultados saírem. Sorteio mensal esse mês é uma Alp Prince, mais uma AK. É Bloodsport, Factory News, StatTrek, mais 10 facas Slaughter. 70 mil reais, mais ou menos, nesse mês de outubro. E os sorteios diários, que hoje vai ser uma 2 AKs 47 Casey Harden aí pra vocês. Sgol.net, cupom SONHO. É nóis!